Fala rapaziada do Whatsapp, tô aqui nesse jogo chamado God of War E assim, mano, essa aqui é a primeira vez que eu jogo esse jogo Tô ligado que ele já lançou já há um tempão Eu não joguei o 3, eu só finalizei o 1 e o 2 Eu queria muito finalizar o 3, vou até tentar, tipo, algum dia finalizar o 3 Mas é isso aí, mano, eu queria só ver como é que era esse jogo E eu decidi gravar porque eu acho que a experiência vai ser da hora Ai meu Deus, é o God of War Tchau que esses caras, assim, muito fortes Queria muito ser alto e fortão, assim Que nem o God of War, igualzinho o God of War Eita, o olho dele é vermelho, que diabo é isso o God of War Ele vai dar uma porrada, né, aí Ele vai cortar esse machado aí, com certeza Tá Pressione RB, corre B Nem sei o que é o RB, mano Para brandir o machado Leviathan Toma, atários Nossa Senhora Meu filho, vocês já estavam cortando uma arma Não precisa dessas coisas todas, não É porque ele é o God of War, não É o God of War, aí, ó Eita, o bicho é o God of War mesmo E aí, mano, eu acho que tá Dá umas dropadas de frame aí Mas, bora, é, né É verdade, ele tá sem o negócio Ele tá sem o... Esqueci, mano Ele tá sem aquela arma lá dele, lá Os... os... Tipo, os machadinhos, né Que esticava Achei um pouco Ah, o pivete Achei um pouco Fala direito, desgraça Entre no barco, garoto Eita, pô, caralho Olha a voz dele Mano, é porque eu vi já Alguns amigos jogando esse jogo Só que eu nunca Eu mesmo joguei, tá ligado Mas a experiência está sendo massa Arremessar um tronco desse Na cabeça dessa criança Já vai ter alguma luta Muito complicada aqui Pior que eu até já sei, mano O que que é isso aí Vou até... Vou nem falar Vou só... Deixa quieto, vai Pode ir Quero poder passar isso aqui Não tem como passar Ó, o pivete cheio de tatuagem Eu acho que é a mãe dele, mano Se eu não me engano Minha mãe dele mesmo Eita diabo O God of War aí, ó É o God of War, mano Tá, bora lá Caça com Artreus Ah, Artreus é... Artreus, na real Tá, bora lá Speedrun Ixi Ai, meu Deus O drop de frame É estranho que você pula no B, velho É estranho isso Ó Ah, assustou o bicho Devagar, garoto Desculpa Você está caçando o servo Não apostando corrida Vala, meu Deus Que bicho ignorante É o God of War, né Nossa senhora Desgraça E precisam parar Pegar o machado de volta Nossa, que massa, velho Isso é da hora Calma Calma, 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 calma Ah, mano Muito bom Eu acho que vai ter bicho aí agora Eita, diabo Toma Nossa senhora Nossa, olha isso Mano, eu adorei esse machado Ó o otário Vamos alocar a mira nele Tá Eu acho que era Eu acho que isso aqui deve ser vida, né Nossa, mano É tudo ignorante desse cara, velho Pelo amor de Deus Bora lá, bora lá, bora lá Segura a LT para mirar Ah, eu acho que é para atirar ali Ah, da hora Aí eu venho aqui Play É esse que vai abrir Tá aí, meu filho É o rei dos puzzles, né Ó que da hora Ele tem tipo um Um pingentezinho Nas costas dele, ó De Ah, é para prender o Coisa Da hora Tá, vai com calma Pelo amor de Deus Mano, você Ah, eu atiro Tá Segure LT E agora? Quando o óbito estiver alinhado Para sair X Ah, tá aí Ah Entendi Era porque eu achava que tinha que ir acertando a cabeça Mas era uma coisa Agora nós dá só uma alinhada, né No bicho Nossa, pior que o bicho é bonito Ó, doido Sua faca É, meu filho É assim mesmo A vida Não Vai, menino Só vai Ele não consegue não, eu acho Não Dá Ai, meu Deus Nossa senhora Que triste, mano Esse jogo Só é triste Que diabo é isso Eu Eu matei o bicho Eita, pensativa agora Agora vocês tem o que jantar, hein Que da porra Ah, não Ah, não Véi Eita diabo Ah, mano Ah, da hora Ah, da hora Como é que eu saio daqui Como é que eu saio daqui Como é que eu saio daqui Como é que eu saio Como é que eu É assim Vai matar o meu filho Vai matar o... Ai, meu Deus Toma Relaxa, pibete Ah, nossa Não é bem que ele dá outro golpe Ah, o que que eu fiz? Apertei Toma 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 O que que eu faço? O que que eu faço? Ai, foi Nem sei o que eu apertei Tá Nossa, mano Tem que ter essas coisas, né Meu Deus Eita Tiabo Nossa Só foi de primeira Tome Oh, besteira Vala, meu Deus Você não é nada pra mim Garoto Olhe pra mim Olhe pra mim O que que foi isso? Ficou doido, menino doido Tu é psicopata Tu é doido Não sei como é que esse menino morreu, velho Porque o bicho deu cada uma na cabeça dele Você não está pronto Você não está pronto A voz dele é tipo assim Toma Por que que não está voltando, velho? Oh Caraca Minha nossa senhora, velho Oh, aquele ali Caraca, o que é isso? O machado não tem efeito? Eita, pera Eu estou com pouca vida Agora que eu vi E agora se o machado não tem efeito? Tem que ser na porrada, eu acho Tem que ser na porrada mesmo Ah, eu morri, velho Não Eu morri Não acredito que eu morri no jogo Pelo amor de Deus, mano Eu estou no começo ainda Tentar não vacilar mesmo Agora se eu meto a porrada mesmo Toma Nossa senhora Nossa, que da hora Tem mais, será? Não Meu Deus, que bicho ignorante Será que é pra quebrar aqui? Não, deve ser só porque dá pra subir, sei lá Ah, eu já voltei pra casa Que é, meu? Pelo amor de Deus, meu filho Até que enfim, casa Fala meu Deus, bora lá Mas tem que acontecer muita coisa, velho Eu pensei que não aconteceu quase nada Estou sentindo que vai dar alguma merda, velho Mas bem que eu acabei de matar um boss, né, velho Agora Nossa, pior que ele tem a cara meio triste já, né Sei lá Fica desse não, meu filho Ah, é as cinzas dela Oh, meu Deus Sério, eu gostava mesmo dela, viu Tem alguma coisa pra eu fazer aqui, sei lá Ah, eu tenho que falar com o pivete O que é que tu tá falando? Tá reclamando o tempo todo A raiva pode ser uma arma Se souber controlá-la, use-a Mas você não consegue Se perder Só fala isso É mesmo, né Tá, e aí? Tu consegue matar aquele troll gigante sozinho? Vamos lá Quer que eu te bato? Quero que tente Ai O que vou? Tente de novo Não funciona, é freakman, é um direction, né? De novo Para De novo Fala meu Deus do céu Esse aí tá pronto, viu Não está pronto Ai meu Deus do céu Olha a merda aí acontecendo Olha o que eu falei que ia acontecer E... Ah, beleza Um demônio Um dragão Abre a porta Ah meu Deus do céu Não adianta mais se esconder Eu sei quem você é Oxi O que ele tá falando? Eu não sei Entra Bora, meu filho Mano, esse menino só faz pergunta, menino Só faz o que ele tá mandando e pronto Meu Deus Quem é esse doido, mano? Eita diabo Esse grafo Puxa, tome Esse cara Esse cara vai lutar com ele Não é ser o tesouro, né, mano? Vai dar só um Sabia Meu Deus Ele nem olha na cara do bicho Você Você vai ter que me matar Pra isso acontecer Dá só uma nele Dá só uma nele Eita porra Nossa senhora O bicho é forte Ele só é magrinho, mas O que é esse doido, véi? O que é esse cara, véi? Eita Toma 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 É o estranho o nome dele Ai, filho da mãe Ele pode fazer isso Ah, mano Mano Oxi Eu nem abri minha guarda, véi Que pai é isso? Ai, a catinha A catinha A catinha A catinha Filha da mãe Nossa senhora Nossa, toma 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 Nossa senhora Mano do céu Mano, o bicho tá todo cortado Ah não Ah não, velho Ele vai se rilar Então Quer tentar de novo? Você fala demais Nossa senhora Eita Meu Deus Bora Faz alguma coisa Desgraçado Estou tentando mexer Mas não consigo saber Ah, furo de espada Nossa senhora Nossa senhora Meu Deus Toma Toma Eita Diabo Agora pronto Já era esse doido aí, viu? Nossa Nossa Toma, toma Nossa Mano, ele é muito apelãozinho Sai daqui Desgraça Ah, mano Tem que ter, né? Matei, matei Já era Toma Toma Otário Mano, pior que eu curti pra caramba, velho Essa Tá bom Tá bom Tá bom Tome, tome 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 Nossa Nossa, ele vai fechar com Meu Deus Mano Meu fi Pra que isso? Ai, pior que ele tá magoado Acho que eu tenho que voltar pra casa esse pá Eu acho que ele não morreu nem a pau, velho Nem a pau que ele morreu Nossa, ele tá só os queixos Sabia que ele não tinha morrido Ah, desgraça Meu Deus Ele vai fechar a terra nele Ele é imortal, é isso Tudo que eu tô entendendo é isso mesmo Nossa senhora Peraí, doido Você viu com os próprios olhos Não pode me ferir Eu tô vendo mesmo Vai aparecer só aí Minha nossa Minha nossa Meu Deus Olha esse cor também Só como meu irmão Se tivesse me dado o que eu pedi Não acabaria desse jeito Meu Deus Mano, esse cara tá pedindo Esse cara tá pedindo Mano, quantas vezes eu tenho que bater nesse desgraçado? Filha da mãe Mano, eu não vou apanhar dele Ele não morre Ele tá muito apelão Ele tá muito apelão Muito apelão mesmo Ah, eu vou morrer Toma, toma Não Ai, morri Ah, morri Nossa, quase, véi Dava pra ter ganhado, mano 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 Não acaba Acabei o life dele já Graças a Deus Até que enfim, meu filho Não vou morrer não? Infeliz Nossa senhora Já era Quebrou pro escoço dele Já era, já era, já era Já era, já era Mata, infeliz Nossa Matou Ele só é maluco Velho, eu acho Nossa senhora Quase que não foi, viu Agora sim Mas ó, mano Eu acho que vou ficando por aqui Porque O jogo já tá muito, muito longo E eu só queria ver como era o jogo, mano E eu curti pra caramba Provavelmente eu vou finalizar ele Mas é porque eu tô jogando outro jogo e tal Mas é isso, mano Esse foi God of War Muito obrigado E tchau E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto